Fala galera, é o Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, hoje é o dia que a gente vai raidar um jarvãzinho ali, né galera? Faz uns dias já que eu tô olhando esse jarvã, eu acredito que esteja pelo menos um pouco de luxo ali, né tropa. É um local bom pra farmar, né galera? Pelo menos pra farmar sufuro e ferro, essas coisas. É um local muito bom, né tropa? Principalmente pra você deixar o seu personagem em farm automático. Oxi, tem um platinho ali fora? Chama ele aqui, acho que ele tá querendo tirar print. Ah é, foi o platinho, acho que ele foi raidado, galera. Alguém raidou ele. Ele vai sair do servidor e pediu pra vir aqui tirar um print. Acelerar o platinho, vamos, acelera bem. Fechar que ele não sair. Caso ele me mate, né, vai que, né, não confie, bem. Nunca confie no platinho, aqui. Latinha! Já tirou o platinho, aqui. Tô aqui com, já tô com as bombas contadas, galera. Eu acabei de voltar de lá do jarvã, já tava fazendo cartão. E já passei lá no jarvãozinho pra vir ver mais ou menos quantas bombas eu ia usar, tá? Bom, tô com o meu carro, quem é tropa? Tá faltando três rodas, né? Tem três rodas e tá faltando três. Como eu sempre falo pra vocês, galera, o cara gasta muita munição pra deixar o alfa de a pé, tropa. Por isso que eu falo. Porque eu uso, galera, as seis rodas, todas elas é direcionáveis, tá? Todas as rodas desse carro, elas viram, tá, tropa? Não é igual quando você vai comprar lá as rodas. Tem a roda dianteira e a roda traseira. Eu coloco todas as rodas do carro, as rodas dianteiras, tá bom? E é por isso que eu consigo andar com o meu carro normalmente. Se o cara deixar só uma roda, galera, eu consigo andar normalmente, tá, tropa? Bom, normalmente não, né, galera? Que vai dar uns driftsinho insano, né, bem? Mas dá pra andar tranquilamente, galera. Dá pra você andar mais seguro do que você andar de a pé e com bomba na mochila, né, bem? Ah, mano! Já tem esproque, gente! Falei que ia explodir, pessoal. Isso que eu avisei. Bom, galera, infelizmente não vai ter live hoje de novo, tá? Eu vou tentar me organizar, galera, de hoje pra amanhã. Pra ver se eu consigo fazer live amanhã pra vocês, tá bom? Mas assim que der, galera, eu vou fazer live aí todo dia pra vocês, pra conversar isso aí, tá bom? Eu quero o Gabriel. Nossa, nem vi aquela outra parede. Ah, tá aqui o gabinete, beleza. Nem olhei aquela outra parede, galera. Eu espero que o gabinete... Eu pensei que o gabinete tava lá, né? Vocês vão, imagina? Vai dar do lado errado ainda por cima e lascou tudo. Meu Deus, cadê a madeira? Acelera, cadê a madeira? A madeira, a madeira, a alfa! A madeirinha, platina! Só isso tem que desequipar essa porcaria dessa skin desse gabinete aí, ó. Que eu peguei do pastro, ó. E acabou... Eu acabei equipando sem querer lá. O jogo tá um lag desgramado, galera. Tá muito pesado o jogo. Meu Deus do céu. Eu fui olhar, galera. Quando eu escolhi o jogo e baixei de novo... Ah, eu fui olhar, tropa. Tava 5 giga e pouco de memória do jogo. Meu Deus do céu. O jogo é muito pesado, galera. E o pior, que eu acho mais estranho nesse jogo, tropa. Porque ele tá pesado, o jogo. O jogo é o mapa grandinho e tal. Beleza, mas não chega a dar esse tudo de 5 giga, tropa. Não tem lógica. O jogo mesmo deve dar 500 megabytes no máximo. É meia giga, né, tropa? Que dá o jogo. O resto tudo é de skin que o jogo fica lançando. Pelo amor de Deus. É skin atrás de skin, bem. Platina já comprou sua skin hoje, Pratinovski. O Leste vai lançar mais skin nova. Não se preocupe. Alvo Leste vai arrumar... Nossa, só prejuízo, meu Deus do céu. Cadê o luxo de Raid, Pratinovski? Não é possível que o Raid é um jarvão. Um cara que quitou do seu... Ah, que negócio pra vender, ó. Por favor, o quê? Capacidade, sei lá do quê. Ah, joga fora. Ah, eu não tava... Eu tava dividindo. Eu não tava vendendo a abóbora, meu Deus do céu. Dá aqui, estreco. Até agora eu não vendi nenhuma. Aí, ó. Nossa, 15 peças. 30. Então, agora eu sei como é que funciona. Ah, mas não compensa, não. 30 peças, meu Deus do céu. Não compensa mais fazer o aquariozinho lá de... Ah, eu falei, em aquário, galera. Eu peguei o aquário no coiso e coloquei em cima da base. Ele é gigantesco, ó. Então, você vai pegar ele um quadradinho pequenininho, né? Opa, o luxo de Raid? É, só te for Raidar no céu mesmo, porque... Só se for Raidar em outro planeta, né, Platinovski? Ô, prejuízo, viu? Meu Deus, Pratino deixou um prejuízo desgramado, tropa. Olha isso. Não, pegar o básico aqui, né, galera? Que dá pra fazer luxo pra Raidar a outra base, né? Mas agora a meta é farmar de novo pra recuperar o luxo, né, tropa? Não, é ferro só. Meu Deus, não tem sulfuro, não tem nada aqui. Não é madeira? Cara, vamos nem ir, meu Deus. Olha, a flora vazia ainda por cima. Não, vou ir pra lá pra isso aqui, galera. Vamos sumir daqui que eu tô... Tô agoniado já. Meu pai, agora que prejuízo insano. 13 dinamite e 4C4, né? Jogado no mapa. E eu vou levar esse loot aqui embaixo pra estruturar, né, tropa. Não, não de steel, né? Porque a barca tá precisando de steel agora. Pra ver, amenizar um pouquinho o prejuízo, né, galera? Mas o prejuízo foi grande aqui, viu? Bom, tropa, vou aproveitar pra fazer cartão agora também, galera. Tem que achar a roupa de steel. Eu consegui somente o peitoral, né, tropa. Que foi da base que nós hidrou ontem. Que eu falei pra vocês. Mas ainda falta praticamente a roupa completa de steel, né, tropa. Deixa eu fechar a porta aqui rapidinho, galera. Ou ele dá uma olhada no red-port, ver se não tem ninguém, né? Beleza? Não tem ninguém? Bom, eu vou começar a fazer o cartão agora, galera. Ver se a gente consegue achar a roupa de steel, né, tropa. Principalmente capacete e perneira, galera. Que é uma coisa muito importante, né? Eu consegui somente o peitoral mesmo, tropa. Foi no rádio que eu mostrei no vídeo pra vocês de ontem. A patroa sem primeiro aqui, que ela buga. E aí depois ela fica parecendo que você tá longe dela, tropa. Não sei por que acontece isso, mas acontece direto comigo. Fala pra se aproximar do... Não sei do que. Aproxime-se do alvo. É isso que aparece pra mim, tropa. E sendo que o bush tá bem na minha frente me matando, né? E aí eu não consigo matar ele. Vou dar uma cutelada ou a camutizada nele. Aí aparece que eu tô longe do... Olha, prejuízo, galera. Que que é isso? Platina, meu Deus do céu. O que você fez? Macumba, Platinovski. É o olho gordo dos platina, certeza. É os platina de olho gordo na base do alfa. Meu Deus do céu. Não tem loja, tropa. Vamos fazer o cartão verde, ó. Diz pelo menos o cartão verde é alguma coisa. Enfim, pelo menos uma dinamite, uma C4, qualquer coisa. É só pra... É uma bomba mesmo pra fabricar, né? Opa, pelo menos o cartão azul. O cartão azul não serve pra nada também. Mas... Eu vou ter que fazer igual, galera. Não tem cartão roxo da base mais. Tem só um. E tá na metade já também. Só dá pra usar mais uma vez. Ó o outro boot bugado. Let's Day Bug. Aí, ó. Dinamite, boa. É. Sala verde melhor que a sala roxa. Tem lógica isso, tropa. Ah, eu vou... Alfa precisa fazer sala roxa. Alfa pegar loot bom. Sim, vai lá, loot bom. Sala verde, tropa. Sala verde veio loot melhor que a sala roxa. Hoje é o dia do prejuízo. Bom, eu tava indo fazer cartão aqui na... Em Harvard. Eu acabei morrendo com os Platinowski que tavam de carro. E eu comecei a dozer de novo. Oi, Platinowski. Libera dano. Ih, acabou a bala. Volta aqui, Platinowski. Volta aqui. Volta. Oi, Platinowski. Não atire? Será que eu não atire? Vem aqui, Tome. Ele tá com a cintura na mão. Não me bate por ele. Vem aqui, Platinowski. Meu Deus, o Platinowski tá andando em quebra-lenta e não conseguiu alcançar. É isso que é o chame de azar. Tome. Tome. Corre, não, Platinowski. Eu vou bugar ele na fundação. Será que tem madeira na mochila? Você vai correr pra drendar agora. Ah, mas eu vou drendar agora. Você consegue bater igual no personagem. Ah, tem madeira. Vou bugar ele na fundação aqui, ó. Pera aí, Platinowski. Aí, agora. Tome. Ih, errei. Nossa, mais um segundinho eu tinha matado esse. Tinha bugado. Tome. Morreu a bota. Tinha esse peito alfa, bem. Na última tacada, troca. Aí, agora. Se você pegar o bota no chão, ó. Você consegue matar o cara do normal, troca. É como se você estivesse fora da água. Dá na mesma. Mas por que não acerta ele? Será que não dá pra amarrar dentro da água assim não, galera? Se tiver os dois dentro da água? Ah, dá sim. É porque eu tava longe, ó. Nossa, a visão do personagem fica bem esquisita debaixo da água, troca. Agora ficou bom pra você fugir dos caras, né, troca? Debaixo da água. Uai, ele não tá pegando nada da rua. Ah, coitado, Platinowski. Acho que ele tá só farmando rua, troca. Só subindo level. Vou doar cama pra ele lá e vou doar pra ele de novo os cutelos, troca. Coitado, Platinowski. Fiz que ele tava pedindo pra não atirar, meu Deus. Platinowski, não ficou com doado, Platinowski, alfa. Cadê? Eu quero o cartão roxo. Ah, tem o cartão azul aqui. Só que ficou bem que a outra é cartão roxo, galera. A outra daqui da sala de Harbo. Eu acho que eu vou ter que ir lá em Bomba Stilter agora pra ver se eu consigo fazer. Tentar pegar um cartão roxo, né, troca. Recuperar de novo. O meu tinha um cartão roxo já, a metade, na verdade, um cartão roxo, um azul e um verde. Só que daí eu morri aqui na frente de Harbo. Vou pegar até a loot ruim agora. Vou começar a ser equipado do Zé Antropa. Eu não voltei na base, galera. Eu dei liberação, nasci na Abandoned. Aí consegui pegar o cartão verde. E agora eu fiz o cartão verde aqui e peguei o cartão azul, né, troca. Então eu vou recuperar o loot de novo sem precisar de voltar na base, né. A resistência que eu tava precisando, já consegui. E quem não for inscrito no canal, bem, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber as notificações. Todas elas são as novas. E também, galera, se inscreve no canal de lives, tá? Eu vou me organizar, galera, hoje pra ver se eu consigo fazer live amanhã, tá, troca? Ainda não é certeza, tá? Eu tô bem apurado mesmo, troca. Não é nem a questão aqui do YouTube, é a questão de trabalho mesmo, tá, troca? Eu trabalho fora. E eu tô me organizando, galera, pra poder fazer live todos os dias, né. Até mesmo na sexta-feira. Só não sábado domingo, troca. Aí também é red demais, né. E é por isso que eu tô nessa enrolação aí, galera. Enrolação não, né, bem. Eu tô me organizando pra poder conseguir fazer live pra vocês até mesmo na sexta-feira, né. De segunda a sexta, sem ter esse tipo de imprevisto, né, troca? Então eu tenho que me preparar, é, organizar tudo isso daí, tá bom? Eu fui fazer a primeira live, né, galera? Ó, tem a do outro lado, não tem caixa. Aqui tem. Tomara que venha uma arma boa, pelo menos. Aqui eu sempre pego ou forja grande ou uso, galera. Pô, mas hoje é o dia do prejuízo, né. Então hoje eu peguei só a máscara. Uma coisa que eu já tinha, né. E pra dizer a verdade, é a primeira vez que eu vejo uma máscara dentro da caixa de arma. Primeira vez, troca. Aqui é bom de fazer cartão, galera. Tem bastante caixa. Principalmente pra quem é início do servidor, né, troca? Você iniciar o servidor, eu já nascer aqui, galera. Pô, eu tenho certeza que você vai sair aqui full. Sem falar o tanto de peça que você vai conseguir, né. Ih, caramba, não tem alguém aqui. Pergou. Não tem arma. Não tem arma.